Hoje foi lançado o Parlamento Juvenil 2019. É a 12ª edição do programa, onde o jovem participa como parlamentar e sugere futuros projetos para a criação de leis em benefício da população. São 92 municípios, mais de 1.200 escolas e cerca de 650 mil alunos da rede pública que tem a oportunidade de ajudar o estado do Rio com a criação de leis. A proposta é promover reuniões com debates para a troca de informações e a participação direta da Alerje para ajudar o desenvolvimento do estado. O Parlamento Juvenil, a meu ver, é um dos principais, se não o principal produto, o principal programa, projeto institucional da Alerje que se tem durante o ano. Você tem um impacto real muito concreto. que é trabalhar com jovens sobre democracia participativa e trazendo esses jovens para Alerje, vivenciar Alerje, vivenciar o Parlamento e entender que democracia e política se fazem de maneira conjunta. Para ter direito ao Parlamento Juvenil, os alunos votam e escolhem os representantes. São estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 6 de maio, pela internet, na página www.parlamento-juvenil.rj.gov.br. Do lançamento até agora, quatro leis entraram em vigor. O plenário é o local onde as leis são aprovadas. Uma delas teve a participação de uma aluna de Itaguaí. É o momento de estreitar o relacionamento da população com o Parlamento. O projeto é idealizado exatamente pela questão do fácil acesso à internet. Então, de alguma forma, as pessoas têm essa facilidade de comentarem, debaterem, criar argumentos em relação à internet, algo que vê. Então, é um canal acessível. E, através de comentários, debates que eu tive com algumas pessoas próximas, eu cheguei a essa ideia de criar um projeto onde todos possam ter acesso, onde todos possam criar ideias, dar críticas e trazer sugestões que possam se tornar leis. O objetivo principal é formar cidadãos que sejam mais críticos e, acima de tudo, mais participativos. A democracia vem falhando e a gente precisa de uma evolução. E essa evolução exatamente se passa pelo Parlamento de Venil e pelas políticas de ampliação da participação popular nas decisões. A exemplo de anos anteriores, a LERJ dará todo o apoio e suporte para que a edição de 2019 seja um sucesso. É renovação, é participação. E a gente precisa que o jovem possa vir para as ruas, possa vir acompanhar os trabalhos do Legislativo, não só do Estado, mas também nas câmaras municipais. Eu acho que o jovem tem que ter o interesse, tem que participar. E é isso, é renovação, a gente precisa mudar. O momento político é muito difícil, mas isso que renova as esperanças.